Vamos começar falando sobre os apagões em São Paulo, porque o presidente Lula comparou o apagão que atingiu a capital paulista na última sexta-feira às fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul no início do ano. Durante um evento na Zona Oeste, ele afirmou que o governo vai fazer por São Paulo o que foi feito no Sul, prometendo linhas de crédito para ajudar quem foi afetado pela queda de energia. Sobre o apagão, Lula disse que não está preocupado em encontrar culpados, mas sim em buscar soluções e garantiu que o governo vai resolver o problema. O discurso aconteceu durante o lançamento do programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece crédito para pequenos empreendedores e facilita a renegociação de dívidas. No evento, estavam presentes autoridades do governo, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de outros ministros e representantes de bancos públicos.